A decoração da Frozen sempre foi sucesso e não poderia ficar de fora dos kits Pegmonte. Já se inscreva no nosso canal e venha ver esta linda inspiração por apenas 100 reais. É isso mesmo! Todos os personagens são convidados para esta decoração de Pegmonte da Frozen. O painel sublimado, aqui iremos utilizar as mesinhas com pés palitos, que são super em moda. E decoradora, você já sabe, o criado bombê é uma peça essencial para seu acervo, pois é muito versátil, você consegue utilizar em diversas decorações. Os displays de mesa, displays de chão, pecinha para os doces, enfim, uma decoração com todo amor e carinho do tema da nossa querida e inesquecível Frozen. Espero que você se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso trabalho. Na playlist de Pegmonte, se você é decoradora, você com certeza terá muitas inspirações. E fale para mim de onde você está nos assistindo. Um grande beijo e valeu!